Bom dia, povo louco! Nota! Nota! Bom dia, povo doido! Gente, cês viram, né? Cês tão jóia. Meu Deus, piti que tá... Ô, bofurida, cê tá querendo arrancar a calça do papai, gente? Papai foi... Papai tá querendo dar bom dia aqui pras crianças. E pituca, mas pituca, correu tudo lá pra fora. Mamãezinha, o que é que esses meninos tão querendo fazer lá fora, mamãezinha? Mamãezinha falou que é doidura deles. É doidura, mamãezinha? E foi, gandão! Vamos ver, gente. O que que cês acham que aquela menina doida tá aprontando? Pituca, conta, papai. O que que aquela menina doida tá aprontando? Pituca, conta, papai, filho. E olha pra cês verem, gente. Olha a bagunça. Olha. Olha a bagunça. Ó, não. Não pode brigar. Papai não gosta de irmão brigando. Ai, 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 seus meninos doidos. Aqui. Eu não sei onde é que espanhar isso. Mas é porque o povo aqui em casa, gente, cês já viu. Eu penso que eu tenho cachorro em casa. Então, eu guardo, eu preservo tudo. Mas tem gente que não pensa nisso. Cês devem me entender, né? Devem conhecer pessoas que são desse jeito. Ô, ô, sua pituca! O que que cê tá fazendo? Cês tão vendo, gente? Nem olha pra minha cara. É pra furida. Por que que cê... Ô, ô, pra furida. Ô, cê também tá cheio de carrapicho na cara, pra furida. Ela arranca os carrapichos na minha perna, gente. Cês viram? Ô, Biduco. O que... Ele pode ficar fazendo essas coisas doidas? De menino doido? Hum. Gente, papai não gosta que eles ficam, às vezes, dentro de casa aqui. Porque esse menino tentado, ele rasga tudo. Ele rasga, ele urina. Que se eles fossem meninos bons? Sim, papai deixava, mas eles rasgam, eles comem, eles invadem a lixeira e quer subir em cima da cama e rasga os travesseiros. Esse é tudo menino danado. Não, pra fora, mamãezinha. Que que papai falou com essas crianças, mamãezinha? Mamãezinha, você tá falando comigo, gente. Que ela já pediu os meninos dela pra não entrar. Mas que esse é danado. Ô, ô, pitucão. Papai já falou, pitucão. Ô, cês é menino tentado. Pessoal, deixa comentários aí, tá bom? Vem, bapho. Vem, papai, amor. Aqui, tem bagunça. E, pituca, deve estar lá aprontando alguma coisa. Deixa comentário aí, tá bom, pessoal? O que que cês tá achando dessas aventuras de hoje? Ô, pituca, o que que cê tá aprontando lá fora, pituca? Cês tão vendo, gente? Ela tá aprontando alguma... Ô, Bafurida. O que que essa pituca doida tá aprontando, Bafurida? Mamãezinha, o que que pituca doida tá aprontando, mamãezinha? Não, mamãezinha falou que ela não quer falar agora, não. Ela tá dando corretivo no filho. Ó, não, mamãezinha, cuidado com o corretivo. Ah, não é corretivo de brincadeira? Né, Bafur? É Bafurida, essa menina louca, assim. Então, pessoal, deixa comentário. O que que cês tá achando dessas bagunceiras? Que pituca nem quer olhar pra cara de papai? Mamãezinha tá aqui. Aqui, gente, igual a bailarina, essa menina. Ela dá essa bailarina, assim. Essa menina doida. O que que cês tá achando? Que pituca nem quer olhar pra cara de papai porque ela tá aprontando alguma coisa. Vamos lá ver. Ô, pituca. O que que cê tá fazendo aí, sua menina doida? Ela falou que tá comendo matinho, que ela gosta. Ó, gente, mas essa menina é danada demais. Essa menina, ela tá com a orelhinha, gente, cheia de carrapiço aqui. Não, na verdade, tem um só. Ô, pituca, tem carrapiço aqui na sua orelha, filha. Essa menina doida. Só pra papai tirar, amor. Papai tirar carrapiço. Você tá comendo plantinha? Gente, bafurida aqui, ó. Só grudada em mim. Abraça minha perna. Essa menina doida. Eles são assim, gente. Esse povo doido, eles amam comer plantinha. É todo mundo. Aqui, ó. Olha a leira de pituca, cheia de carrapiço. Essa menina doida tá com a orelha cheia de carrapiço. Essa menina biruta. Todo mundo biruta. Esses meninos. Olha a boquinha deles. Pessoal, se não inscreveu, inscreve no canal. Ativa as notificações pra não perder nadinha do que a gente posta aqui. Aperta o sininho. E compartilha pra todo mundo ver a gente. Tá bom? Pra ver esses caramelos doidos biruta. Tá todo mundo no meio do mato, bafurida aqui. Bafurida. Tá certo, carrapiço. Bafurida. Cê tá comendo que plantinha, gente? Olha, cê vê. Ninguém quer falar. Cê tá comendo que plantinha? Conta, papai. Eles falam que tá com a boca cheia. Ninguém quer falar, não. Ô, pitucão. Que plantinha é essa, amor? Ele falou que é uma plantinha gostosa. Ai, meu Deus. Olha lá, ó. A pitiquinha, vai lá, correndo. Ela nem fica perto do povo. Cê sabe que ela gosta de fazer os trenzinhos dela sozinha. Essa menina doida. Essa menina doida. E até essa menina biruta. Pessoal, o papai sempre deixa vídeos aí nos cards. Pra vocês verem mais aventuras aí dos caramelos. Fica sempre aí na parte de cima dos vídeos. Aparece aí vídeos aí pra vocês, tá bom? Ô, pitico. Cê tá fazendo xixi nas plantinhas, pitico? Outras plantinhas que cê come? Ele falou que é porque ele tá com muita vontade. Olha pra cê ver. Não pode, amor. Não pode ficar fazendo xixi nas plantinhas que cês comem. Seu menin biruta. Papai ainda nem terminou de mostrar pra vocês as bagunças que esse povo fez. As bagunças que esse povo fez. É tudo menino doido. Que eu acho que tem mais bagunça. De longe, papai viu assim. Eu acho que tem mais bagunça. Que eles amam levar os tênis lá pro lixão. Bafurida. Tem coisa lá no lixão dos pitucos? Ela falou que acha que tem. Acha, Bafurida? Ai, 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 Bafurida. Pessoal, compartilha os vídeos, tá bom? Compartilha aí o vídeo. E mostra pra todo mundo. Esses caramelos doidos. Vamos lá. Papai quer mostrar aqui. Que eu acho que tem bagunça. Aqui, vocês já viram aqui, ó. Eu acho que... Ô, mamãezinha. O que que vocês tá querendo? O que que vocês tá querendo fazer, mamãezinha? Vocês pegaram esse tanto de gato de plástico? Conta, papai. Ela até sentou hoje pra contar a história. Conta. Ô, gente. Vocês não tão escutando? Ah. Vocês não tão escutando? Ela falou que é porque eles tá todo querendo comer arroz com galinha. Ô, gente. Tá tudo querendo comer arroz com galinha. Vocês menin biruta. Papai vai limpar os cocôzinhos aqui ainda. E aqui. Aqui. Ó o lixão dos pitucos. Cês tá vendo? Tá cheio de lixo aqui. Ô, bafurida. Póvios que tá fazendo aqui lixão, bafurida. Pitico. Cês tá tudo transformando aqui em lixão. Lixão. Ai, eles viram um passarinho, gente. Ó o passarinho, gente. Ó. O pitucão. Ele quase fez cocô na sua cabeça. Ah lá, gente. Cês tão conseguindo ver? Aí ele vai voar. Ó, voou. Não sei se deu pra vocês verem. Vixe, o pitucão veio igual um tiro. Ô, mãezinha. O que você tá comendo, mamãezinha? Ah, já botecava, gente. Ó, quem foi, pitico? Ó, pitico. Cê tá comendo os carrapinhos, pitica? Cês tá tudo igual o menino comendo de carrapício. Seus caras de carrapício. Vixe, meu Deus do céu. Aconteceu alguma coisa lá do lado de fora. Então, pessoal, olha pra vocês verem. Olha pra vocês verem. O lixão dos pitucos. Papai tem que limpar aqui todo dia. Porque todo dia você fica fazendo bagunça. Essas crianças tudo biruta. Hum. E se vocês quiserem achar a gente aqui, pessoal, aqui no YouTube, é só buscar. Arroba, meus dogs e eu. Arroba, meus dogs e eu. Mamãezinha, o que você tá aí, mamãezinha? Com a orelha em pé, mamãezinha? O que você tá caçando? Gente, ó a minha sombrinha, gente. Todo mundo é minha sombra. Mas essa aqui é minha sombra master. Fica tarde, papai. O tempo todo essa menina. Ô, Pitico, o que você tá fazendo em cima, seu menino doido? Aí ele falou que tá procurando a buticaba mais gostosa do que a do chão. Ó, gente. Uai, Pitico, sua orelha tá suja, amor. Papai tem que limpar sua orelha depois. Ai, ai, ai. Essas crianças são doidas. Ô, Pitico, você tava perdida lá fora, né? Gente, e Pituca... Ah, meu Jesus. Que que é isso, Pituca? Ela tá aparecendo com tinta aqui nela? Ô, Pituca, você toda hora aparece com uma tentação, Pituca. Papai depois fica achando essa tentação dela aqui em casa, gente. É tanta tentação que papai não consegue mostrar tudo. Que é o dia inteiro fazendo tentação de menina doida. Essa pituquinha. Não dá nada. Mamãezinha, você tá conversando com a sua menina, mamãezinha? Mamãezinha? E mamãezinha nem quer atenção. Olha o pelo de mamãe cor mais linda, gente. Hum, essa mamãe... Né, Pitico? Mamãezinha, o que que você falou com o Pituca? Ah, ela falou com o Pituca pra não ficar fazendo tentação de menina doida. Ai, gente, esses meninos é tudo biruta. Ô, Pitico. Que foi meu olhinho de amendoim? É o olhinho de amendoim, sim. Então, o olhinho mais doce dele... Hum, é Pitico. É meus anãozinhos, não cresceram? Ai, gente. Pessoal, obrigado pelo carinho de vocês aí de sempre. De acompanhar as aventuras dessa família Caramelo. Essa família Viralata Caramelo. Tudo doido biruta. Obrigado, tá bom, pessoal? Vocês são meus pituqueiros. É meus pituqueiros. Vocês são meus pituqueiros. Vocês que assistem aqui, deixem o carinho de vocês e as mensagens pra eles, tá bom? Eles estão aqui caçando não sei o quê, mamãecinha, mamãecinha. Ai, 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 mamãecinha. Então tá bom, pessoal. Até o próximo vídeo, viu? Que amanhã tem... Viste? Quem foi, mamãecinha? Até mais, pessoal. Mamãezinha assou algumas coisas ali. É a Buticaba, mamãecinha? Ah, ela falou que a Buticaba tava com gosto de podre. Eu amo as respostas dele, gente. Né, meu amor? Ela tá mandando beijo, gente. Ô, meu Deus. Vocês não estão entendendo. Ela tá mandando beijo pra vocês. Né, bafo? Né, gruntão? Compartilha o vídeo, pessoal. E inscreve no canal se ainda não inscreveu. Tá bom? Até mais, pessoal. Ai, deixa like. Papai esqueceu. Que na hora que vocês deixam like, o YouTube vê que o vídeo é legal. E manda pra mais gente ver as aventuras. Tá bom? Um beijo. Né, gandão? Vão, vão lá. Vão lá que o papai tem que arrumar as bagunces suas. Seus meninos bagunceiros. Até mais, gente. Até mais. Até mais, povo doido. É tudo, biruta, esses meninos. É tudo, biruta. Ai, eu também me lambendo minha mão. E aí, eu também me lambendo minha mão. E aí, eu também me lambendo minha mão. E aí, eu também me lambendo minha mão.